Policiais militares fazendo patrulhamento no Jardim Cristal, zona sul da cidade, onde um homem morreu num confronto com a polícia durante esta semana. Daqui a pouco eu vou falar do caso, que é aquele caso lá de Venceslau Brás. Esse cara morreu ali, aí levaram e enterraram em Purecatu. Alguém foi lá, quebrou o túmulo, arrancou o caixão e meteu fogo no cara. Meteu fogo no defunto, no caixão onde ele estava sepultado. Rapaz do céu! E lá mesmo, no Jardim Cristal, a polícia deu um bote agora num moleque de 15 anos de idade. Moleque escambau de bico, já um cidadão que deveria ter vergonha na cara, que deveria saber que não era pra estar traficando, né? Mas infelizmente, estava vendendo essa porcariada lá. O pessoal chegou e deu um bote nele. 26 pinos de cocaína, duas porções de crack, 40 reais em dinheiro. Tudo isso estava com um adolescente de apenas 15 anos no Jardim Cristal, capitão. Ênfase nessa palavra, né? Apenas 15 anos. Um adolescente envolvido com crime de tráfico de drogas em frente ali ao Jardim Cristal. Num bar, os policiais estavam passando e observaram que esse adolescente expulsou uma reação de nervosismo, o que enseja uma abordagem por parte da polícia militar, porque é clássico. Ele está fazendo coisa errada. Foi abordado com ele porções de crack, cocaína e dinheiro trocado. O entorpecente estava dentro de uma caixinha de cigarro. E na busca, na inspeção pelo terreno, ali dentro do bar, numa garrafa pet, estavam mais porções de entorpecentes. Esse adolescente recebeu voz de apreensão e foi conduzido pra delegacia. Não adianta nem mentir, não adianta nem fingir, tentar enganar diante do flagrante. E o que é lamentável, essa semana houve um confronto ali no Jardim Cristal, o suspeito é envolvido com crime de tráfico de drogas. A gente sempre está falando. O destino das pessoas que estão envolvidas no mundo do crime tem dois caminhos. Um vai levar à cadeia e o outro à morte. E quem é sábio aprende com o erro dos outros. Olha aí um exemplo. O jovem perdeu a vida em decorrência de estar envolvido com roubos e também com crime de tráfico de drogas. Agora esse adolescente está ali pegando exemplos. Qual o exemplo? Os maus exemplos. Cadê o pai? Cadê o vizinho? Cadê o tio? A avó? Os parentes? Cadê os professores? Para orientar, para divertir, para aconselhar e tirar esse adolescente das ruas. Tem que ocupar a mente dessas crianças, dessas pessoas com coisas sadias, que vão levar eles ao sucesso na vida. E o sucesso está no estudo e no trabalho. Nunca no crime. O destino desse jovem agora foi o de cadeia. Mas amanhã poderá ser muito mais drástico se ninguém fizer alguma coisa para orientá-lo.